Sabe, querida, o Deus, o verdadeiro Deus que os homens não querem mostrar, porque perde o controle, é o Deus da paz, do amor. Olha, eu não posso te ajudar, então, sabe, mas não fazer isso, não manipular a tua falta de conhecimento, não dizer, é uma paranormal, direciona pra tua escrita, bota pra fora nos teus poemas. Jesus não julgou ninguém, tanto é que ele disse, atira a primeira pedra, como é que a gente tá com o dedo na cara do mundo agora? A gente só pode criticar isso, quando aquele grupo é prejudicial, o espiritismo, ele não foi prejudicial, só fez a leitura dentro do conhecimento, sabe, então é diferente. Os outros não puderam ajudar, porque também fez a leitura dentro do conhecimento, sem a ordem. Só pode fazer certas coisas com ordem. Olha, eu tô, desde a hora que eu sentei aqui vendo essa história pra falar, se eu não vou falar, até porque eu tô falando mal desse grupo, eu não ia dizer... E veio, eu tive que falar, e depende do que eu acho. É natural, né? Depende, é uma coisa que, a partir de hoje, meu amado, querido, filho de Deus, pega tua bíblia e vai rezar. Tá bom, certo. Olha lá, hein, segunda-feira ele vai querer ir. Por favor. Neste caso... Eu vou dizer, daí, tu ama a tua mulher? Não. Não. Porque tu não tá fazendo a renúncia pro bem de vocês dois. Não, muito pelo contrário. Tá sendo fanático. Não, fanatismo não tem. Então tá, então vou fazer que... Tem isso, realmente não tem. Todos os recursos que a gente procurou, foi sempre nome da saúde, do bem-estar dela. Sempre foi com isso. Sempre foi com esse objetivo. Eu sei, eu sei que o senhor não é uma pessoa do bem. Deixa eu só dizer. A saúde emocional tem psiquiatra, psicólogos. A saúde orgânica tem médicos, muito eficientes. Agora, a saúde espiritual, a coisa tá numa carência, porque cada um tá querendo ser melhor que o outro, tá querendo explorar... Olha, gente, eu sou vidente, eu acertei. É isso aqui, ó. É o dinheiro. É o que tá mandando. É o dinheiro, daí a pessoa pode até começar com uma boa intenção e uma boa sensibilidade. Entrou na confusão, vai perdendo. Todos vocês estão perdendo as capacidades pelas atitudes, pela opção. Porque eu tô nisso aqui há não sei quantos anos, eu não consegui enriquecer. Não, enriquecer? Às vezes o cartão de crédito pra mim, pra viajar, funciona. E isso não é. Vocês têm que entender, nós temos que entender que Deus não dá poder pra ninguém. Deus não dá nada. Deus só sustenta o que de potencial a gente tem pra ajudar. Mas que isso é fantasia, é ego e... Isso aí, como o senhor disse, dinheiro. Tá, riquinhos? Vamos fazer uma reciclagem se fosse... Não fale em religião. Tenha postura. Porque eu aqui na frente de vocês, eu tenho que ser igual que eu sou lá fora. Olha, eu vou contar uma experiência pra vocês. Eu morava numa casa muito boa que eu queria levar os meus filhos pra entrar no grupo. Então eu morri uma casa enorme, um conforto. E eu fiquei numa insatisfação. Porque aí, de repente, o meu filho disse, mãe, vem morar aqui comigo. Ele é separado, tem um filho que tá criando. Vem aqui, daí as horas se organizam e fica bom pra mim e fica bom pro casa se levantado. Gente, eu nunca tô tão realizada. A casa é pequena, a casa é simples. Mas eu tô na maior das felicidades. Encontrou que a senhora querida. Encontrei o que eu queria. Perto dos filhos, porque todo mundo tá casado, cada um do seu. Então eu tô mais perto. Hoje teve a minha neta. Sabe, todo mundo tá... Sabe, eu tô realizada. Felicidade não é milhões de cruzeiros nem bola colorida. Felicidade é muito mais. É amar e ser amado. E as pessoas não entendem. Sabe, fazer isso pra vocês, me dá paz. Porque, sabe, não tem como uma paranormal que trabalha aqui voando a batatinha ter paz sabendo que eu te prejudiquei, que eu te explorei, que eu te manipulei. A não ser os racionais. Gente, vamos reciclar pro mundo melhorar. Como é que tu tá, querida? É, a presença está aqui, né? Sentindo ele... Eu sinto assim, como no passamão dá pra sentir, como eu falei, né? Dá muito. E também os respingos dele na perna, não... Não, 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 não. Não, não. Ai, meu Deus do céu. Não, tudo bem. Tá bom. Tudo bem. Sim, Rosa, tô aqui. Chama a força. Salve. Salve. Salve, força. Vem, força. Vem nos ajudar. Salve. Vai esticar o joelho dela. Esticar o joelho. Esticar o joelho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O joelho chama a força. Salve, força. Vem, força. Vem. Ah. Salve, salve, salve. Salve. Ai. Puta que inferno triste. Ah, tá bem? Não. Tô bem. Tô bem. Não, não, não. Põe o joelho. O joelho desse aqui que é outro. Eu só vou levantar. Obrigada, querida. Me pode sentar aqui na cadeira? Não vou sentar assim. Pode sentar aqui. Não. Não, não quero. Não, não quero. Não, não quero. Quem é? Quem é? Nossa, que oculto. liberado pelo meu mestre. Sustentado pelos meus ancestrais. Com a proteção da vida e da morte. E com o seu Joaquim. Eu peço ajuda e organização pra ela. Que feche o corpo de todos nós quatro. Principalmente o dela. Aqui também tem o filho dela que fica aqui. E fecha o corpo também. Como é o nome do menino? Ah, não, não, não. Pensa só. Eu fecho o corpo. Se você tivesse pego pessoas com sensibilidade, consciência e postura, você não teria ficado nesse ponto. Isso foi tomando conta porque você primeiro fez uma bela salada, né? É. E não acreditou em você. Antes de ele acreditar em qualquer coisa, acredite em você, que você é filha de Deus. Você tem dor nas costas? Uhum. Eu tô tão aguentando mais. É. Tem se queixado bastante. Eu não aguento o dia todo e ele anda comigo atrás. Não, não vai. Eu vou ficar saindo. Porque eu vou dizer uma coisa pra você, amado. Quantas vezes for preciso eu volto. Não precisa de pensar que vou largar no meio. Acredito que não. Porque você conheceu a minha amiga? Ela é universal. É a morte. Essa é universal como a força de Deus. Qualquer século, qualquer época, qualquer ser vivo, passa por ela. Aquático, terrástico, extra, ainda vivo, humano, diabo, seja o que for, todos passam por ela. Deus é poder e amor. Ela é a parceira pra tirar o mal do homem que Deus criou. Tu sente fome também? Uhum. Meia fome, né? Desculpa, assadinha, né? Eu sinto, é. É. Eu vou começar a piscar o meu olho. Eu não tô... É só... É... É o hélio que tá fechando aqui em mim, sabe? Sim, sim, sim. Então eu... Comunicação. Comunicação. É o hélio que vai fechar. Não, essa pessoa que morreu aqui, coitada. É uma alma sofrida. Não é uma alma penada. Ela é uma pessoa do bem. Então o sofrimento dela levou ela bem para... Bem rápido. Quem é que tem uma camisa vermelha? Hugo rosa, bordô, não sei como é que é essa cor. Camisa, não é casaco. Eu, volta e meia, uso de camisa vermelha. Hum. Inclusive... Estava dormindo essa noite com uma camisa do Inter. Hum. Hum, tá. Essa eu tô chegando agora. Sim, sim. Pra... Limpar o canal. Quem é aquela senhora que faleceu que custava tudo organizadinho? Se ela... Se tivesse aqui, ela já ia organizar a mesa. Vem do seu lado. Pra mim? É. Falecida. Pô, tá tudo bem, tudo bem. Vamos organizar a mesa, vamos botar a mesa. Eu acho que ela gostava de fazer comida e botar a mesa e organizar. Eu acho que era a minha sogra. Ah, tá. Eu acho que era a minha sogra. Ela tinha esse... Vamos dizer assim, essa... Atitude, né? É, é. Por isso que ela disse, tá, então vamos tirar, vamos... Interessante. Porque tu falou aí, fome? Eu falei que... É assim, não, então vamos organizar a mesa. Vamos botar a mesa. É. Sim. Vieram todos. Tem que vir, né? Fechar o canal. Ai, meu Deus, eu não entendi. Ela tinha... Teve problema em vida urinário? Urinário, sabe que ela... A gente... Sim. Teve? Olha, eu não sei lhe dizer porque... Eu não soube se te teve, eu não sei. Eu não soube disso. E quem é perto dela que podia ter esse problema? Qualquer coisinha tinha vontade de fazer xixi. A mulher. Talvez... Talvez a ex-esposa. Talvez... Talvez... É, é. Eu não ia... Tua ex-esposa... Tinha essa... Qualquer coisa que eu tinha, eu faço um xixi. É. Isso aí. Mas também, ela é bem cansativa, né, Fiquinho? Como? Ela é bem cansativa. Foi bem cansativa, né? Morreu cansada. Ah, sim, sim. Você diz, a minha ex-sogra... É? Ela morreu... Morreu cansada. Ela está dizendo, olha lá, mistura... Ela fazia assim, às vezes, mexendo na orelha, né? Ela escutava bem, hein? É, já no fim, já no final já tinha algum problema de audição. Isso aqui é símbolo de não escutar bem. Quantas esposas você teve? Uma. Agora tem a... Atual. Então, teve duas. Pessoas bem diferentes uma da outra, né? Só. A unidade. Muito diferentes. Muito. Porque, às vezes, a gente identifica e busca um incômodo. Tu pegou a pessoa bem diferente. Não. Bem diferente. Bem diferente mesmo. Tua esposa, quando se incomodava, mexia muito com as pernas, né? Quem? Ela, a tua primeira esposa, quando se incomodava, se mexia. Eu nunca percebi isso. Nunca. Sinceramente, eu não sou um bom observador, assim, de muita coisa. Então, se tinha isso, eu não... Assim, não tinha essa percepção. Ela ficava nervosa, ela se mexia muito. É, pode ser. Eu não vou dizer que sim, nem que não, tá? É, mas passou, né, amado? Passou. Graças a Deus, hoje, nós temos um bom lar aqui. Muito bem. Precisa, Pedro. Precisa de paz. Com essa situação toda que está agora. Não, não. Isso vai passar, né? Com certeza. Com certeza. Nós temos fé de que isso vai passar. Vou entregar a dúvida. E aí, como é que tu tá? É, ele continua aqui, né? Forte? É. Fazendo as coisinhas que ele gosta aí. Você vai ter que ir, tá? É tipo, eu não quero, eu sou forte, tá? Porque ele dominou bastante, tá? Então, vamos lá. Eu sou forte e eu não quero. Eu sou forte e eu não quero. Sempre diga isso. É que tu, no enfraquecer, ele pegou. Só um detalhe. Pode ter uma crise violenta, tá? É. Porque ele tá puto. Aí, só pega a Bíblia e caça. E tu fica dizendo, eu sou forte e eu não quero. Porque, às vezes, dá um revertério quando a gente sai, porque ele quer dominar e... Então, é que tão puxando, né? Tão puxando ele, então ele... É, eu tenho que contar uma coisa. Quando veio o padre, veio o pastor, veio... Eu senti assim, tudo bem. Mas, eu senti vontade de ligar pro seu esposo e falar, Ah, não precisa vir, não. Eu senti vontade. Eu sabia. Eu sabia. Sério. Eu sabia que tu viria. Não sei, mas... Ai, ontem eu estava falando... Não sei. Até eu mandei primeiro. Ah, tá tudo certo, mas eu queria falar. Não, não precisa vir. Alguma coisa vai acontecer pra eles não virem. Tava cutucando ela pra fazer isso. Eu queria mesmo desistir. Não tem lugar. A senhora falou uma coisa aí que é super interessante, porque... Até um pouco antes, a senhora fez vocês chegarem aqui, nós estávamos falando sobre isso. Eu ainda comentando assim, eu não sou a pessoa mais indicada pra fazer essas coisas com palavras... Vamos dizer assim, amenas com... Eu já sou meio ignorantão assim, sabe? Pra mim, eu já quero partir pro tapa. Se eu pegar, eu vou dar uma amassada de pau, coisa parecida. Ou seja, eu sei que talvez isso não seja a melhor coisa, mas isso é o que eu sinto. Agora só falar uma coisa que é interessante. Pegar a Bíblia, ler e ela repetir algumas palavras. Isso aí, de repente, pode ser um grande caminho também. É um grande caminho. Porque tu pode fazer, porque tu ama ela. Não, eu faço qualquer coisa que precisar. Porque você sabe que a oração é válida quando se tem amor, se tem dedicação. E você tem. Vocês tem elos. Com certeza. Tem elos. Até antes de dormir, faço isso. Não preciso nem esperar. Essa indicação que a senhora deu aí, a forma, me agrada bastante. Porque não tem violência, não tem nada, porque eu já estava indo pro tapa. É, ele pegou a espada de São Jorge, já me deu umas lampadas boas nas costas. Aí eu falei, bate mais. Aí ele, pá, pá, pá. Aí ele parou, eu peguei e eu, pá, pá, pá. Não, não, não. Não, são coisas que eu... É? Eu falei um jeito. Nada, tu não pode... Como é que tu vai vibrar a mesma coisa que ele está vibrando? Tem que estar certo. Segurança, paz, amor. Agora ele é um... Eu vou ver se consigo desenhar ele aqui. Por que será que ele está acismado comigo e fica fazendo essas coisas o dia inteiro? Porque você foi pro lugar errado. Você tinha uma paranormalidade em vez de dizer, bom, eu... Eu sou vidente. Eu sempre assumi que eu sou vidente. Todo mundo por rir a minha paciência porque eu sou vidente. Mas eu enfrentei e fiquei. Tu não assumiu que era uma paranormal direcionado para a escrita. Tanto é que eu escrevo assim, sabe? Eu não sou o foco da paz. Eu não sou o foco. Não, ela tem esse... Ela tem o dom para isso. Ela tem esse dom e outra coisa. Ela se concentra para fazer alguma coisa e dali saem coisas muito boas. Significa que tem a facilidade, né? Tem a facilidade. Então, a língua dele é gelada. É aquilo mesmo. Ele esquenta muito as costas. É o que ela falou ali. Fica queimando minhas costas. É pesado. E ele dá umas muridinhas no meu ombro. Desenhei. Passa a língua no rosto. Eu consigo desenhar, João. Na língua eu consigo. Eu já comecei a desenhar. Sim. É o que ela falou. De repente, é um animal. É um animal. É o que parece. Ele vingar de miadônia. É uma raça consciente. Quer dizer, é um híbrido que participou da... Porque a criação da raça humana foi DNA animal e DNA alienígena. Quer dizer, aí vieram várias raças e também se criaram várias raças nas experiências. Houve uma mistura muito grande. Aí, os que não deram certo, ficam esses aí. Ah, Elzinco. Arruma um nome bonito para... Então, é que esses morreram aqui. Morreram e ficaram aqui. Como não tinham a leveza para seguir adiante. Para voltar para o núcleo onde todos nós voltamos. Que é de lá que todos nós saímos. E não é só dos humanos. É de todas as raças do universo. Deus não é só nosso. Deus é de todo mundo. Existe esse vórtice de energia, de criação. Então... E ele também... Quer dizer, a alma consciente vem desse núcleo. E também volta. Ou não. Dependendo... Tá, João. Ele está começando a te entender. Então, explica desse vértice. Da experiência. Isso. O que é mais intelectual. O que acontece? É... Você... Não teve esse entendimento. Porque de certo não tinha alguém que orientasse. Ou consciente disso. E ai acabou... Ficou vibrando... Esse tipo de vibração mais animal. Embora tivesse consciência. Ficou preso. Porque ele entende. Entende o café... Entende o creme... Entende as coisas. Então, é um ser consciente, só que fisicamente ele está mais próximo do que animal todos nós somos. Um outro tipo de animal. Ele é um outro tipo de animal. Ele tem garras... Mais rudimentar, mais pré-histórico. Então, quer dizer, só que ele é mais antigo. Isso tudo começou, são 10 mil anos mais ou menos, então é nessa história, nessa época. E ele está vibrando isso sempre. O que ele precisa? Ele vai nesses lugares onde as energias... Que ele pode se realimentar. Porque é isso que ele faz, ele está pegando a sua energia. Ele provoca uma energia que ele se realimenta. Então, é por isso que você tem que dizer, eu não quero. É por isso que ela se sente cansada. Se sente cansada. Isso, a hora que você diz, eu não quero, porque você tem uma vantagem com ele. Você tem, como ele, a alma, mas tem o corpo. E tem conhecimento agora. E ele não tem o corpo mais. Então, ele precisa ter o corpo para gerar essa energia. Não, fica aqui, eu vou abrir a porta para ele ir embora. Então, agora, a hora que você, dona do corpo, consciente, porque ele não é melhor que você, nós entendemos como igualdade. Não importa o que é uma raza diferente. A gente acredita lá. Continua, continua. Isso é religião, o Espírito já fala em doutrina, eu não sei doutrina, Espírito. Se doutrina, essa é... Nós estamos dando conhecimento para ele, para ele poder entender, né? Porque o que nós aprendemos é que você não briga com o mal gerando o mal. Tem que gerar o bem. É o bem que transforma. O joelho é mal, porque ele tem instinto animal. O animal, tem animais que não são amestrados. Então, ele, a parte animal dele não teve... Educação. Isso, não foi amestrado. Isso. Então, agora, o que você acha que está sendo bem para você, está destruindo ela. Está destruindo uma família. É como você tinha a sua família, ou o seu grupo, ou a sua... Como chama? A sua colônia, né? Você... Aí é o animal, é o proprietário. E você brigava, você brigava, você... Pela segurança dessa colônia. E agora você está interferindo e prejudicando essa colônia aqui, né? Então, você tem a oportunidade de seguir, né? Porque com o canal da morte você pode seguir. E além, tirar você dessa prisão que você está esse tempo todo aqui. E procurar vibrações iguais às suas. Sim. Procurar a sua raça, né? Que tão, que foi, porque se tem... Quer dizer, pode ser uma inteligência mais rudimentar, mas tinha consciência. Não é um animal. Quer dizer, aparece mais animal, mas é consciente. Aparece animal com consciência. Sim, mas é consciente. Porque entende. Quer dizer, escolheu, foi num lugar... Escolhou que aí tinha condições. E sentiu em você a porta aberta, sabe? Pela sua... Pela situação emocional, por toda a sua vivência, por toda... Essas frustrações de casamentos anteriores sempre ficam uma brechinha. Então, e isso ficou... E como isso não era do bem, já quis afetar o relacionamento em você. E hoje, ele, ainda contei agora ali pra ele que hoje ele tá mil por cento, eu falei, você, né? Porque à tarde eu cheguei aqui, falei, vou esperar um pouquinho aqui quieto, porque eu tinha uma ajeitada aqui na casa. Vou descansar. Quando eu fui levantar, ele me prendeu. Ele jogou todo o peso dele, só deixou levantar assim a cabeça. Eu falei, mas totalmente acordada. Ele nem liga mais se eu tô acordada, se não estou... Não, não, ele não ligava. Agora vamos seguir, né? Tu sabe que se tu quer uma... Eu dei uma força aí. Se tu acha muito difícil, guarda essa. Levanta a leão da tribo do Judá. Se Deus está conosco, quem estará contra mim? A tribo do leão de Judá, né? É isso. Quer dizer, sabe, é... Isso é pra tu... Como que tu realinha as tuas energias? Com a razão. Isso que é a oração. Porque a razão participa. Então, a tua razão, é só que, claro... Olha, gente, isso aí, não pense que vocês vão fazer como faz nos caça-ventra, nos lugares verbalizando o que eu tô dizendo. Isso aí é pra ela, pro momento dela. Não é pra... Agora todo mundo vai fazer isso, sai da boca pra fora. Então, é só pra ela. Então, é a tua razão vai... A tua razão vai organizar as tuas energias. Então, tu tem que dizer... Esse é o momento da oração. Isso que é a oração. Sabe? É você racionalmente organizar as tuas energias. Quer dizer, essa oração ou outra que tu gostes, mas que tu rezes com muita fé. Tanto é que, pra ele, foi a Bíblia, porque ele tem fé. Ah, e ele sabe que parte da Bíblia é lê. Sim, sim. Ele sabe, ele é isso. É isso, né? É. Porque dentro da tua religião tem isso. Tem as orações, os salmos, tem as coisas apropriadas. Sim, sim, sim. Se tem tudo isso ainda, o grupo dele faz essa merda, coitados! O problema não é o grupo, o problema é o cara que usou, quer dizer, na verdade, ele até pode ter usado com boa intenção. Não, não, senhor. Mas na hora que ele chamou a aplicação da palavra, né? Não pode. Não pode, senhor. Ele trouxe energias, sabe? E ainda ficou gritando, você está fazendo sexo com o demônio. E eu falei, depois que eu voltei, é que eu vi o pessoal estava escutando, né? Sim, que está em volta ali. Não pode expor ninguém. Gente, nem gravando a gente pode expor, tu não agir nem público. Não pode. Não pode. Bom, eu quero dizer para vocês, segure firme esses dias, qualquer coisa, faça o que eu falei. Mas se for preciso, eu voltarei quantas vezes for preciso. Não, vai dar certo. Em outras palavras, ele está fora do reino dele. Total. E perdido, completamente perdido. Não sabe para onde vai. Isso mesmo. E agora, o que é que nós estamos fazendo? Mostrou o caminho do reino dele. Muito boa, muito boa a sua tradução. Ele vai e volta. Ele vai e volta, né? Então, porque eu achei estranho, eu comecei a juntar isso daí, né? Coisa gelada. Por que eu estou aqui ainda, João? Molhou meu pé. Só um pouquinho que eu já botei. Coisa gelada. Molhando. Do nada, começou essa história de molhar. Às vezes cai muita água, mas não molha a cama, né? É em mim. E espirra, né? Igual agora. Fica jogando na perna. Mas tu tem a sensação, mas não molha. É, não molha. É, até... A primeira... Esses dias eu dei um pulo na cama, que eu achei que... O que que aconteceu? Aí foi muita água. Foi muita. Não foi pouquinho assim, agora faz isso. Aí... Mas não tinha água, não molhou nada. E... Tá, vamos fazer uma... Feche os olhos. Trabalha a respiração. Tenta se comunicar com ele. Não no toque, como energia mental. Tenta se comunicar. Pergunta o que que ele quer. Que ele não toque mais em ti. Tenta se comunicar. Trabalha a respiração. Você tem uma força. Essa força vai te proteger. Não tenha medo de imagens, de sensações. A sua força é uma luz. A luz da vida. Relaxa. Relaxa. E, por a que você quiser, diga a primeira palavra que você quiser, que você sentir. Relaxa e solte a primeira palavra. Essa luz. Essa luz transforma ela em amor, em segurança. Transforma ela em uma mão que tire esse toque que está em ti. Transforma em um manto, se você preferir. Que te cubra e não deixe essa energia chegar em ti. Um manto, um lençol. Do que você sentir melhor? Te enrole e sinta a tua proteção. Sinta-se envolvida na proteção. É isso que você sente. Não pode passar por esse manto. De luz, de amor e de paz. Trabalha a respiração. Tranquilo. Quando eu fechar o três, verbaliza o que vier na tua mente. Um, dois, três. Fecha. Fecha. Isso. Agora, se ele te tocar, você tem a luz e tem a fé. Que você criou. Que bom. Que forte, né? É que eu não faço certas coisas assim. Não gosto. Sabe, eu gosto só de ser vidente. Eu tô vendo isso e isso, então tá. Prazer, eu tô indo. Mas às vezes precisa. Isso que tu fez sentada. Eu quero que tu veja deitada alguma. Sim. Eu vou fazer. É hoje mesmo. É hoje. É hoje mesmo. Aquela história. Aí tu bota o que tu quiser. Um capu, uma capa, um lençol. Entendeu? Vai criando a tua imagem. E essa imagem é de luz. Eu vou fazer assim. É imagem de luz, de amor. Sim. Essa energia não vai deixar ninguém tocar em mim. Todos nós temos no DNA eles. Todos nós temos ele. Como você tem ele. Ele é um ancestral seu. Então, o caminho do DNA que ele fez. Quer dizer, a sua sensibilidade, né? Aberta, alimentada pela igreja. Sim. Não viria se não fosse aberta. Sim. Foi o lugar onde ele estava. E aconteceu algo estranho também. Que foi assim. Eu falei pra ele. E mandei a mensagem. Eu mandei a mensagem do pastor. Dizendo que eu não. A semana passada. Foi que você continuou indo sozinho, né? Falei. Eu não vou mais à igreja que eu estou me sentindo mal no caminho. Porque às vezes ele fica meio nervoso. E eu fico com crise de ansiedade. Eu comecei a ter muito aperto no peito. Esses dias. E aí simplesmente eu não fui mais. Foi algo assim. Eu mandei mensagem para o pastor. Eu falei. Eu não vou mais. Não vou. E aí só ele está indo. É, querido. Troca da igreja. Não estou dizendo que trocar de religião. Não, eu sei. Troca de religião. Entendeu, né? E passou aquela dor. Era um aperto tão forte. Isso aí é a tua força interna. Tentando te alertar. Para não ir. É. Isso aí que a gente diz é a força. A guarda, guia, mentor, seja que for. Isso é a tua força positiva. A tua paranormalidade. O teu dom ligado ao cosmos. Que tenta te alertar, mas tu te perdeu muito. Com muita informação. E não soube validar a que precisava. Então o que fica na terra, esses espíritos que querem dar o recado. Que não entenderam a morte. Isso tudo, né? Mas tu não pode falar para eles o que eu acho na minha religião. Precisa se comunicar para ver o que ele precisa. Eu não posso falar com o evangélico doutrinando na outra religião. Eu tenho que respeitar a fé dele. É a mesma coisa que o evangélico... Não pode. Nós temos que sentir e ver o que ele precisa. Essa vida de vocês aqui realmente nos trouxe uma luz, um caminho que eu sinceramente, eu vou falar por mim agora, eu não conhecia que seria dessa forma. Não tinha a ideia do conhecimento que vocês têm dessa parte cósmica, essas coisas assim. Ou seja, nós estávamos muito... Eu, principalmente, muito preso à parte espiritual. E que no fundo, não me deixa de ser, mas é muito mais além esse... Isso, querido, isso, 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 isso. Você sabe uma coisa que me incomoda? Uma pessoa dizer que é vidente. O vidente, ele não tem religião, ele respeita as regras cósmicas, só diz o que vê para aquele momento. Porque essa tese aqui não é para toda a tua religião. É para isso. E vidente não usa carta, não usa tarô, não é mística. E a vidente não... Ela nasceu com isso. Então ela se permite. E muitas pessoas como tu, tu não é vidente, mas é uma sensitiva, uma que escreve, que se sente. Então direciona para isso. Aí a sensitiva, agora eu vou fazer um cursinho de tarô e você tarô. Há pessoas que se adaptam, mas aí é uma... Cada caso é um caso, cada caso... Não pode ser analisado racionalmente. Precisa ser sentido. Por quê? Interpreitado, né? É. Não pela razão, mas pela... A sua realidade, não pela minha. Porque a minha é totalmente diferente. Esses tempos, falando nisso, eu costumo assim, mas duas, três da manhã, eu não tenho dormido, né? Então eu vou aqui e olho pela porta aqui de vidro, vejo a rua, eu vi o rapaz de skate ali, na frente, andando. Andando. Falei, nossa, umas três da manhã ele andando de skate, aqui embaixo dessa árvore, né? Daqui a pouco eu olho, ele vai e vai. Não foi até o final da rua desaparecer. Claro, a energia, aí é outra coisa. Não é um espírito. Tem dois processos, eu não posso entrar porque eu não fui até ali. Ou alguém que morreu, que gostava de andar no skate e morava aqui perto, ou a energia de quem... Anda por aí. Anda por aí. E ficou. E ficou. Tu tem a avidência esporádica. Então precisa, porque a gente nunca é só uma coisa, né? O teu ponto forte é a escrita. Então tu pode ser o sensitivo, o esporádico. Aí tu vai trabalhar com o ponto forte permitindo os outros espaços. Eu sou sensitivo, toda vez que eu uso a sensibilidade, me borracho, me quebro. Porque eu sinto o sentido em mim. Quer dizer, eu sinto a minha energia, eu sinto a casa. Daí eu acesso o avidente. Mas tu pode fazer isso da tua forma. Cada um tem uma forma. É melhor assim. Não é? Outra coisa, querida, quem não aceita e não trabalha nessa postura, nunca se organiza principalmente afetivamente, viu? Tu tem uma força tão positiva, que quando tu achou a pessoa certa, o cosmo te botou alguém pra te falar. Foi, né? Eu comente. Olha a pretensão. Não, não, não. Eu não acho, eu tenho certeza. Ele, no caso, esse ser, é híbrido, né? Hum. Ele pode, tipo, a pergunta é séria. Matar, tirar minha vida? Não. Me estupendo a energia até eu ficar com alguma doença? Não, tu já tem a doença. Só que mexer no teu terceiro elemento enfraquece o teu corpo ou o teu psique. Por isso que os três elementos têm que estar fortes. Razão da emoção e sensibilidade. Ou razão da emoção e fé. Não importa. Por isso que a religião é importante pra ensinar que existe três pontos. Se um enfraquecer, tu tem uma genética já, vai enfraquecer esse ponto. Ah, entendi. Ela tem muito receio de que se se materialize, se não se materializou. Não, não. Se não se materializou, não se materializa. Não, a partir de hoje, com o que vocês fizeram comigo, não se materializa. Não se materializa, querido. Eu conheci uma senhora que viu. É. A óvula que surtou, tem problema seríssimo. Ela viu? Viu. Viu. Grudaram uma varete. Nossa. Mas aí, ela nunca se equilibrou. Ah. Ah, é outro caso. É o caso que tu nunca viu. Tu sente. E tu, como sensitiva, tu tem razão, emoção e sensibilidade. Tu tem conhecimento, estrutura emocional e força. Pra conversar. Pra conversar. E tem um parceiro que tá aí contigo. E se precisar, eu volto. Não, eu acredito que não. Gente, ora. Ora. Coquinha com bolinho. Obrigada, querida. Me conhece mesmo. Me conhece mesmo. Ai, come mais bolinho, então. A Rosa descolou. Sim. Tá? Agora, a sua postura, né? Isso é tipo um tema de casa. Porque não adianta... Às vezes o pessoal nas religiões promete o milagre. Ah, não. Eu só... Só que o milagre não existe sem esforço. Sabe? É você que tem que tomar uma atitude. Ah, a Rosa veio e tirou a tua bem. Ah, agora. Não. O que que você tem que fazer? Isso é o começo, né? É o começo. Ok? Então, diz pra nós. O que que você tem que fazer? Agora eu tenho que repetir o que ela falou. Que eu tenho força. Que eu rejeito isso. E pôr ele pra correr. E rezar a Bíblia com teu marido. Fazer com teu marido. Falar sobre o rei de Judá. A tribo de Judá. Levanta. É. Ih, até fez. O que que é? Levanta-te, leão, da tribo de Judá. De quem está por nós, quem está contra nós. Quer dizer, você está chamando a força da fé que vocês têm em uma religião. Claro que também, independente da religião, tem que ter fé. Ah, não tem que ter fé. Quer dizer, pra nós, o leão da tribo de Judá é Jesus. Não, querida, vamos ser felizes. Vão ir, tu tá com um belo parceiro, fazem isso. Começa a namorar. É, tem que namorar. Precisamos. Começa a namorar. Eu? Não viu é pra ti. É? É, é contigo que eu vi, não é com ele. Ele tá pronto pra namorar. É tudo que tem que entender o momento. Sim. É. Quem tá freada, quem tá com receio, quem tá com... Com travas. Com travas, é você. É, né? Deu só? Deu. Deu. Agora vai ficar assim. Aí... Por amor, tu vai superar. Até essa segurancinha que ficou, será que... Não. Né? Sabe que a história é o meu homem, mesmo é o meu homem. A gente não muda, a gente cede porque ama e só cede pra quem ama. Não, é. Não, mas é. A gente não muda, a gente não desfecidou. A gente vai ter, mas vai ter. Não. Cada caso é um caso. Você pode se identificar, mas nunca vai ser igualzinha. Que cada pessoa tem a sua história, a sua genética, a sua estrutura, a sua vivência, a sua crença. Então, aproveite o que for bom pra você, se tiver necessidade, procure recurso. Procure recurso mesmo que encontrarão.